E agora a gente vai falar de esporte, mas para isso hoje de uma maneira bem diferente, deixa eu vir para cá porque eu quero acionar elas. Melbia Rolim e Jordana Krumpanzer no nosso telão aqui. Meninas, me contem como é que está o clima para essa final aí. Boa noite, linda noite. A Ana Paula Melo e também a todos que nos acompanham aqui na tela do Jornal Cultura. Olha, o clima aqui já está lá no alto, euforia de cada lado, está todo mundo aqui aguardando essa grande final de logo mais que é a final da inédita Copa Grão-Pará. Estamos aqui diretamente do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, o maior estádio da Amazônia, para trazer todas as informações e todas as emoções de quando a bola rolar para a Tunaluso Brasileira e também São Francisco, não é mesmo, Jordana? Exatamente. Boa noite para você, Ana, e para você que está em casa. Um dos confrontos mais interessantes das quartas de finais. A Tunaluso, uma equipe com poder ofensivo muito eficiente e o São Francisco com uma defesa muito sólida que deu muito trabalho para a turma se classificar as semis do Parazão. Um grande confronto na final que vale vaga na Copa do Brasil. E agora a gente vai lá no gramado do novo Mangueirão do Estádio Olímpico do Pará, conversar com o Clevem Pena, que ele vai trazer mais algumas novidades sobre esse confronto de logo mais. Boa noite, Clevem Pena. Olá, Mel, Beá. Muito boa noite para você também. Boa noite, Jordana, Ana Paula. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Cultura, segunda edição. Falando aqui do gramado do Estádio Olímpico do Pará, como vocês falaram, hoje a gente vai conhecer o primeiro campeão da temporada de futebol paraense, como vocês já falaram, da Copa Grão-Pará entre Tunal e São Francisco. Uma competição que pegou os eliminados das quartas e também das semifinais, que entrou esse ano nessa competição inédita, entrou esse ano no calendário da Federação Paraense de Futebol. Dentro de campo, a Tuna, que chegou para esta final, despachando a equipe do Santa Rosa na semifinal. Já a equipe do São Francisco despachou o Águia de Marabá, lá no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá. E eles chegam para essa decisão em busca desse título inédito. Quem vai ser campeão? Tuna ou São Francisco? Dentro de campo, a Tuna do técnico Júlio César Nunes tem todos os jogadores à sua disposição. O time é o mesmo que eliminou a equipe do Santa Rosa na semifinal. Já a equipe do São Francisco também. Todos os jogadores à disposição do técnico Samuel Cândido. Esse mesmo São Francisco, Melbia, foi o que fez com que a Tuna perdesse a invencibilidade na temporada. A Tuna teve essa derrota para o São Francisco ainda pelo Parazão Bampará. E a Tuna conheceu a primeira derrota na temporada de 2024. Então, o clima aqui super agradável, deu um chuvisco aqui pela parte da tarde, mas não há previsão de chuva para o horário do jogo, que a bola rola a partir das 8 horas da noite. O gramado em ótimas condições de jogo, apesar do jogo de ontem entre Hermes e Paissandu pela Copa Verde, mas o gramado em ótimas condições, perfeitas condições também para a prática do futebol. Então, daqui a pouquinho, a bola rola na tela da TV Cultura para a Tuna e São Francisco, na decisão inédita da Copa Grão-Pará. Volto com você, Melbia. Perfeitamente, Clevem Pena.